E por que essas empresas, na sua visão, não são... Porque elas vivem do capitalismo. Sim ou não? Não. O Brasil não é um país capitalista. Nunca foi. O que existe nesse país é o que o crone capitalismo, né? Que o Roberto Campos, originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras... Pra existir capitalismo, tem que ter legalidade. A regra é legalidade e é legalidade nesse país. É difícil falar, mas... As grandes empresas conseguem dinheiro subsidiado ou não? Existem campeões nacionais, tem contrato. A maior parte da economia desse país. Qualquer lugar. Você sai de São Paulo, bicho. Qualquer lugar, qualquer direção que você for, a maioria dos empregos, a maioria das empresas, nenhum pipoqueiro no interior da Bahia, não existe se ele detesta na política local, não é isso? Não existe um pipoqueiro no interior. Imagina os grandes bilionários, né? Como é que você faz o valuation de um ativo? Qualquer ativo. Se o ativo gera o fluxo de caixa, o fluxo de caixa está descontado com a PM, não é isso? E se ele é, por exemplo, uma commodity, a maioria das commodities, elas são avaliadas, normalmente, ou pelo stock to flow, ou porque eles chamam de valor fundamental, que é oferta e demanda, não é isso? Sim. Beleza. É, se for puramente pela escassez, nunca existirá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. Quanto custa 23 quilos de ouro? Quanto é que está a grama do ouro, Magnata? 300 e quanto? Eu acho que... Eu não sei. Valentim, nosso universo... Precisa com os nossos universitários. Precisa o Bitcoin subir umas 10 a 15 vezes, só para valer o que o ouro vale. E o ouro, como a gente já conversou aqui, foi pesadamente demonetizado desde que eu nasci. Em 71, toda a base monetária mundial era o ouro, e agora é menos de um décimo da base monetária, né? O ouro nos últimos 40, 50 anos está sendo destruído financeiramente, né? É isso. E seria o valor mínimo do Bitcoin, na minha opinião. A questão é, segundo os valores fundamentais... Quanto é o grama? E quanto é 23 quilos de ouro? Vezes 23 mil dá quanto? É, aqui a gente... Agora, se a inflação do ouro é maior do que a do Bitcoin, vai ter mais ou menos do que 23 quilos de ouro para cada Bitcoin daqui a 10 ou 20 ou 30 anos? Vai ter mais, né? Vai ter mais. Isso. Isso se eles fossem equivalentes. Quem tem ouro consegue sair da Venezuela com ouro? Lá o ouro vale muito menos do que aqui. Quem está na Ucrânia consegue sair da Ucrânia com ouro? Você consegue sair com barra de ouro do país? Não. Mas e se a pessoa investe em ouro de outra forma? Você memoriza. Eu comecei... O primeiro investimento que eu fiz na minha vida foi ouro e prata. Eu ia todo sábado. Eu ia de manhã cedo em feira numismática. De verdade. Inclusive, vinha... Pimba! É sound money, velho. Para você identificar. Você entende o magnetismo da prata, do ouro? Você sabe de qual a densidade da prata e do ouro? As pessoas vão voltar a usar isso? Quando vier o Drex, o Pix, eles vão... Alguém vai usar Pix e Drex para comprar escama de cocaína? Você receberia 6 milhões de reais no Pix de jogo do bicho? Pois é. Todas as atividades negras e cinzas. Que é a maior parte absoluta da economia desse país. Vai para onde quando vier o Drex e acabar o dinheiro físico? Que é na nossa década. Vai para onde? O Estado, né? Você acha que o Estado vai arrecadar sobre o tráfico de drogas e jogo do bicho? Ele vai dizer que se ele arrecadar, ele destrói. Essas coisas vão para sintéticos de real e hipercolateralizados em Bitcoin. Eu repito o que eu falei antes. Dentro de 10 anos, a maioria das ações, a maioria dos índices, a maioria do ouro, eles vão ser hipercolateralizados em Bitcoin. E nenhum juiz vai poder tomar isso. E nenhum governo vai poder impor o controle de capitais sobre isso. Aí os Estados vão ter que tratar a gente, desculpa me interromper, da mesma maneira que eles tratam clientes. Hoje, mais de 20% da população de Portugal é de estrangeiros. Lá no Dubai é mais de 70, não é isso? É, mais de 70, é bastante. Quem tiver Bitcoin vai para onde quiser. Quem não tiver vai ter que se encostar onde puder e mandarem, não é isso? Mas essa questão que estão falando... Assim, eu, Carol, eu, eu invisto em vários ativos, porque eu faço uma diversificação. Principalmente porque se algo cai, o outro sobe. E é assim que eu faço a minha estratégia. Mas aí cada um... Mas cai e sobe em quê? Em reais? Qualquer merda sobe em reais? Gasolina só sobe em reais? Era só comprar a sal e guardar em casa que só sobe em real? Sal caiu em real em que ano? Carne, qualquer coisa que você comprar. esterco, junto a um monte de esterco seco, que ele só faz subir em real, não é isso? Ou não? Não, mas ó... Sim. Mas ó, 381, vamos lá. A gente falando aqui... Nós estamos falando de questão de ganho de dinheiro, certo? Mas real não é dinheiro. Real não é dinheiro. Não, você falou que é uma moeda. Pra ser dinheiro, não é critério aristotélico de dinheiro, que tem 2.500 anos. Ele tem que ser reserva de valor. Quem guardou real há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, tem mais ou menos real, tem mais ou menos riqueza hoje. Tem menos. Se o ouro, na nossa época, não é mais reserva de valor, imagine, pô. A prata nem se fala, é desgraça 10 vezes pior que o ouro, não é isso? Mas essa questão agora do... Pode ser que tenha uma certa, vamos supor, uma tributação no Bitcoin. Isso tira o poder da questão do Bitcoin ser descentralizado? Isso aumenta a descentralização e aumenta o poder e a utilidade do Bitcoin. Na hora que acontecer a tributação, o fim da isenção do Instituto Normativo 1888, quem vai se lascar são quem investiu nesse país de maneira convencional. As pessoas que abriram empresas formais aqui, que as exchanges nacionais tendem a colapsar. As pessoas que têm Bitcoin vão continuar alegres e felizes e utilizando eles da maneira que eles quiserem. E o governo vai ter cada vez menos acesso à informação, porque cada vez vai ser reportadas menos informações ao governo, se vai ter menos operação regulada, não é isso? É... Curva do titio Laffer, não é isso? Você conhece esse conceito de curva de Laffer? Ah, eu li lá no... Tem um livro que fala só sobre isso. Mas e... E 381, me explica uma coisa. É... Nossa, até me perdi, tô prestando atenção. Se a regulação, a tributação vai aumentar ou diminuir o uso do Bitcoin, o governo americano declarou guerra às drogas, na década de 70, quem ganhou as drogas ou o governo? As drogas. É mais fácil reprimir droga ou Bitcoin? Não, reprimir isso. O governo quer que tenha Bitcoin ou não? Não. Não quer? Não, o governo quer, porque... Mas o governo, de alguma forma, então, vai ter dedo do Estado. O Estado não quer que exista, mas o governo são as pessoas que comandam o Estado. Mas e aí, Terus Otão, como é que faz? Os políticos querem que tenha Bitcoin ou não? Eles querem que não tenha como pagar a Caixa 2 nunca mais, nunca mais eles tenham a compra de voto. Eles querem isso. Que nunca mais haja um dinheiro que não seja controlado pelo governo. Claro que não. Xi Jinping humilhou o cara, prendeu publicamente no último congresso, o cara que botou ele lá, não é isso? Putin tem alguma dúvida que a família inteira dele vai ser expropriada de tudo e destruída quando ele saiu do poder. Quando Mao Tse-tung, o cara que fundou a China, morreu, não deu 15 dias, a camarilha dos quatro, os parentes dele, tava tudo morto, né? Eles não querem que os parentes dele tenham Bitcoin em algum lugar? Se o governo agisse em benefício do Estado e não deles mesmos, eles iam autorizar, como eles autorizaram ano passado, qualquer brasileiro comprar passaporte e não perder a cidadania brasileira? Isso é bom ou ruim pro Brasil em termos de arrecadação? É... Péssimo, é. E eles fizeram isso por quê? Pra ficar mais ali no... Porque eles e a família deles tenham mais passaporte, não é isso? Exatamente, mas e... Então, você acha que... Eu ouvi você falar assim, né? Quem puder, saia do país. É mais importante... É mais importante tirar seu dinheiro desse país do que você sair fisicamente. Até... Quem tem renda e moeda forte vive mal na Argentina hoje? Come mal na Argentina? Não. Bebe mal na Argentina? Não. É caro fazer universidade lá? Muito barato em relação a aqui? É mais seguro ou mais perigoso do que aqui? Em todos os aspectos, quem tem renda e moeda forte em um país que colapsou a moeda vive maravilhosamente bem. Se você não deu o teste ao governo, se você não tá cometendo crimes na internet, excedendo o seu direito de livre expressão, não é isso? Se você não tá cometendo crimes, o Brasil vai ser um lugar maravilhoso. Inclusive, eu acredito que nos próximos 20 a 30 anos, o crime no Brasil vai despencar por causa da questão demográfica. Hoje, o país mais velho das Américas é Cuba, dentro de 25 a 30 anos será o Brasil. Porque o Brasil tem a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá, que tem uma americação brutal que a gente não tem, não é isso? É, mas... Isso. Você conhece alguém que começou a ser estuprador com 70 anos? Não, Deus me livre. Começou a usar crack com 70 anos? Deus me livre. Pois é, o cara não tem nem condição, saiu do jogo, não é isso? Pois é. Quem frequenta delegacia e cadeia sabe que a maioria das vítimas e partes são adolescentes e adultos jovens. Na hora que esse score começa a diminuir 10, 15% ao ano, começa a diminuir 10, 15% ao ano da criminalidade. O vagabundo, especialmente violento, tem uma expectativa de vida alta? Não. Então a renovação, cortou a renovação, começa a ter menos vagabundo, não é isso? Mas vamos falar um pouquinho do governo aqui no Brasil. O que você tá achando da política do Lula, enfim, eu não posso falar o nome, mas dos que ficam ali perto e tal, acho que você sabe quem é. Você avalia um árvore por seus frutos, não é isso? É, pra mim, Carol, eu Carol, tá gente? O que eu vejo é, não vai dar certo essa dívida aí que nós estamos fazendo aqui no Brasil, uma hora sai do bolso de alguém e não é. Eu costumo dizer. Não vai ser do Lula, né? Mas assim, o que que você, como é que vai estar a nossa economia, a nossa política, enfim, diante desse ano, o que que você tá achando desse ano, dos próximos anos e daqui pra frente? Porque muda o cenário, o cenário deu uma mudada. Vai voltar a ser como na nossa infância, vai voltar a ser como era antes do Plano Real. O PT foi contra o Plano Real desde o início, eles acabaram o Plano Real no 1º de janeiro desse ano. Acabou a austeridade, acabou, acabou o tripé macroeconômico, acabou, acabou o Plano Real. É isso, mas voltando, é, eu costumo dizer que eu resumo a economia em uma palavra, que é escassez, né? O Vilelo lá disse que as cotas são vagas a mais, não existe vagas a mais, existe a realidade, não é isso? Eu vi você falando das contas raciais, né? Isso é contra, né? Eu vi. E a política, eu resumo em uma palavra, que é a reciprocidade. Se você me tratar do jeito que eu te trato, normalmente as pessoas vão conseguir cooperar, inclusive essa é a regra do inimigo, né? Até a regra da guerra é você tratar o cara como ele te trata, né? É, como a história do bom ladrão, né? Que o bom ladrão teve com Jesus uma palavra e Jesus deu a eternidade junto dele, não é isso? Quem ficou apoiando o Bolsonaro, o Bolsonaro apoiou? O Bolsonaro apoiou o Clezão, o Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele? Não, ele deu as costas a cada um, a pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder e cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem apoiou o Lula como Lewandowski? Quem apoiou o Lula como o nome do cara que ele botou no Supremo lá? Alguém, você sabe me dizer uma pessoa que foi leal a Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Você sabe me dizer alguém? Ah, difícil, né? Nenhum, não é isso? Todos os caras que foram leais a Lula. Quem foi leal a Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa pra sempre e por isso que o Bolsonaro perdeu a eleição. E nunca mais vai conseguir nenhuma eleição, ele nunca mais vai conseguir ter o apoio que tinha. Eu não tô nem discutindo se as eleições são lícitas ou ilícitas, não é isso? Nem se elas falam ser lícitas. Você acha que teve fraude? Porque o pessoal discute muito isso, né? Teve, não teve, o que você acha? O nosso país passou uma lei dizendo que pra eleição valer, a urna tinha que ter voto impresso, não é isso? Eles pegaram, fizeram cocô nessa lei, lascaram e jogaram no lixo, não é isso que eles fizeram? Aconteceu isso ou não? Mais fácil, né? Agora, toda vez que o STF dava uma ordem legal e ilegal, o Bolsonaro chegava e ficava de quatro e fazia o que eles mandaram. Acabou. O Bolsonaro teve a chance de desnazificar e ele nazificou. Ele disse que ia limpar e cagou, acabou. Não tem mais saída política. A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única que você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles. Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Não, mas aí ações, nós estamos falando de empresas grandes. Isso, que dão dinheiro, aborto e castração de criança. Que financiam aborto e castração de criança. E você tá sacrificando sua família, colocando dinheiro num lugar, que rende menos que aumenta da base monetária, você está perdendo riqueza pra pegar o dinheiro de sua família e dar a ditaduras que muitas pessoas consideram assassinas e satânicas, não é isso? Não, mas vamos lá, 381. Ó, minha opinião é o seguinte, nós temos ali empresas grandes e empresas sérias. Tem? Não é isso? Que não contribui com o Estado satânico? Quais são? Que não tá pagando imposto, que não tá participando, que não tá colaborando, que não tá aumentando o tamanho do Estado? Você quer que o Estado seja maior ou menor? O Estado só vai reduzir na hora que você parar de contribuir financeiramente com ele. E isso é o Bitcoin. O Bitcoin é a minha urna eletrônica. A chance de eu e você chegar na urna ali e nosso voto ser decisivo é menor do que ganhar na Mega Sena, não é isso? Sim. Ele é estatisticamente menor. Agora, cada centavo que você aplica tem uma consequência real. O seu voto real que você faz com o seu dinheiro. Não, mas aí você acha que então não tem nenhuma empresa, nenhuma, por aqui, Brasil. Pode ter várias empresas, mas elas não vão estar na Bolsa. Pra começar, minha carreira acadêmica foi nessa área de Direito Comercial. O que eu me perguntava era o seguinte, como é que existe uma pessoa que tem uma empresa aberta e uma pessoa que tem influência política? É melhor pra ele obter dinheiro subsidiado ou conseguir dinheiro de terceiros subsidiado? E por que ele abriria capital? Benefício preservado de controle, não é isso? Ou seja, expropriar os otários, não é isso? Esse é o único motivo racional de se existir mercado aberto, onde existe dinheiro subsidiado abundante. Existe dinheiro subsidiado abundante nesse país. Além disso, nunca existiu na história da humanidade, não é isso? Bolsa sustentável em lugar que não tem legalidade. A regra no Brasil é legalidade e legalidade. Quantas décadas na história do Brasil a Bolsa, o índice médio, o Bovespa, deu porrada em renda fixa? Pois é. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lê lá, é Substec do 38ão. Tem vários textos mais aprofundados sobre isso, que mostra que a Bolsa sempre tomou pau, nunca houve Bolsa em lugar que não tem legalidade, nunca houve Bolsa sustentável em nenhum mercado imobiliário, onde tem juros subsidiados, e desde 2018 não existe investimento em nenhum sistema convencional e regulado por governo nesse mundo. Não, mas o 38ão, vamos lá. Tem empresas que estão lá na Bolsa e abriram pra sociedade, mas são empresas sérias, são empresas que tem ali um... Você investiria em empresas sérias de Cuba? Você investiria em empresas sérias de Cuba? Não. Você investiria em empresas sérias da Coreia do Norte? Pois é. Mas o 38ão, vamos falar aqui uma coisa séria. Aí nós estamos falando de ditadura mesmo. Aqui o Brasil nós vivemos... A definição de ditadura é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A aplicação da lei é a regra ou é a exceção nesse país. A maioria das pessoas que matam vão presas, a maioria das pessoas que roubam vão presas, a maioria dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais? Pois é. O nome disso é ditadura. Eu sei que me disse aqui, é a ditadura ou não. Não, mas aí... Mas aí, o 38ão, vem cá. Você então, entre aspas, porque você é capitalista, não é não? É. A regra da natureza é a regra do mercado. O capitalismo não foi inventado por ninguém. O capitalismo é o sistema que emerge naturalmente entre pessoas que não sejam violentas. Não, mas aí vamos lá. Por isso que eu digo que... Isso daí a gente vê que desde antigo... Por isso que eu digo que Jesus é lei de semiguital, é ancap. Jesus é ancap. Mas aí, desde a antiguidade, a gente vê que até lá na Bíblia tinha lá o cobrador de impostos, as pessoas trabalhando. Onde é que Jesus mandou buscar o... Onde é que Jesus mandou mandar o terceiro voto? Não trocando o trabalho por dinheiro, trocando por outras coisas. Mas se você é capitalista, 38ão, como é que você explica? Porque, pelo que eu entendi, não é não? Você fala aí sobre o capitalismo, o livre comércio e tudo mais. E por que essas empresas, na sua visão, não são... Porque elas vivem do capitalismo. Sim ou não? Não. O Brasil não é um país capitalista. Nunca foi. O que existe nesse país é o que o crone capitalismo, né? Que o Roberto Campos, originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras, pra existir capitalismo tem que ter legalidade. A regra é legalidade ou é legalidade nesse país? É difícil falar, mas... As grandes empresas conseguem dinheiro subsidiado ou não? Existem campeões nacionais, tem contrato. A maior parte da economia desse país. Qualquer lugar, você sai de São Paulo, bicho. Qualquer lugar, qualquer direção que você for, a maioria dos empregos, a maioria das empresas, nenhum pipoqueiro no interior da Bahia, não existe se ele detesta na política local, não é isso? Não existe um pipoqueiro no interior, imagina os grandes bilionários, né? Na verdade, tem grandes bilionários agora que não dependem de favores estatais, que são os bitcoiners, não é isso?